Nós vamos agora entrar numa nova fase dos nossos estudos, nós vamos estudar Atos 8, 14 a 25. Então pegue a sua Bíblia, vamos então ler esse texto para que os irmãos já tenham o primeiro contato com ele, Atos 8, 14 a 25, e depois nós vamos olhar aí versículo por versículo para aprender o que esse texto ensina. Atos 8, 14 a 25, é um trecho grande, nós vamos dividi-lo, claro, como sempre fazemos, e vamos caminhando por ele aí, aprendendo as lições que saem desse texto. Texto muito importante para a compreensão da teologia do livro de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia então, Atos 8, 14 a 25, e veja aí o que diz a Santa Palavra de Deus. Fala assim, Atos 8, 14 e seguintes. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oravam por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe expediu, Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Muito bem, o que nós temos aqui em Atos 8, nós continuamos com aquele texto de transição. Os irmãos se lembram, não podem perder de vista, o mapinha, o mapinha do livro de Atos, o esboço geral do livro de Atos, que está no capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8, nós vemos ali, nesse versículo, a ordem de Jesus, que os discípulos, os apóstolos, deveriam ser testemunhas, tanto em Jerusalém, assim como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós, então, já vimos nos capítulos 1 a 7, isso se cumprindo na primeira etapa, os apóstolos pregando em Jerusalém. No capítulo 8, isso aí prossegue até o capítulo 13, até o capítulo 12, nós vemos o Evangelho se espalhando por Judéia e Samaria. E depois, no capítulo 13 em diante, o Evangelho se espalhando até os confins da terra. Então, o que nós temos aqui no capítulo 8? Nós temos esse momento de transição, em que há mais um passo sendo dado no cumprimento da ordem de Jesus. Jesus deu a ordem, Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. E depois, isso se cumpriu, a primeira etapa, e agora vem a segunda etapa, Samaria. Samaria é a segunda etapa. E nós estamos, então, já nessa segunda etapa do cumprimento da ordem de Jesus. Muito bem, nós já vimos já o comecinho desse texto aí, como o Evangelho chegou em Samaria, foi por meio de Filipe. Filipe era o quê? Era um judeu helenista. O que era um judeu helenista? O judeu helenista era o judeu de fala grega. Esse era o judeu helenista. Nós aprendemos que Estevam também era um judeu helenista. Nós já aprendemos isso. E ele pregou ali em Jerusalém, ele pregou nas sinagogas, e ele despertou o rancor, tanto do povo quanto das autoridades. E Estevam foi morto. E, após ele ter sido morto, desencadeou-se uma grande perseguição contra os crentes ali em Jerusalém. Mas, tudo indica que essa perseguição, ela foi mais concentrada, teve como alvo maior os judeus, crentes helenistas. Porque os apóstolos que não eram helenistas, não eram judeus de fala grega, os apóstolos, eles permaneceram em Jerusalém. Quem fugiu foram, tudo indica, foram os crentes helenistas, os judeus helenistas. A perseguição foi contra Estevam, ele foi morto. A perseguição foi promovida por sinagogas de judeus helenistas. E, tudo indica que a perseguição se concentrou, então, contra este grupo em especial. E Filipe era um judeu de fala grega. E ele, então, foge para Samaria, além de outros crentes que também fugiram, e ele prega ali. Então, o evangelho que chegou em Samaria, não chegou por trabalho dos apóstolos. É importante lembrar isso. Os apóstolos não chegaram em Samaria e começaram a pregar a rigor, não foram eles os pioneiros entre os samaritanos. Jesus tinha dito para os apóstolos, vocês serão minhas testemunhas, em Samaria também. Mas eles não foram os pioneiros nisso. Quem chegou primeiro em Samaria, não foram os apóstolos, foi um judeu cristão helenista, chamado Filipe, que era diácono, não era apóstolo, ele era diácono e evangelista, e ele chegou em Samaria e começou a pregar. Então, nós aprendemos isso. E agora chegamos, então, numa segunda etapa. O que aconteceu? As conversões começaram a acontecer em virtude da pregação de Filipe, e agora nós vemos, então, que os apóstolos vão lá para completar o trabalho iniciado por Filipe e para verificar o que estava acontecendo em Samaria. Então, nós vamos ver esse texto, eu fiz uma divisão aqui, nesse texto, é importante saber isso. É importante saber a distinção entre Filipe, que era um cristão helenista, um cristão de fala grega, que não era apóstolo, Filipe não era apóstolo, ele era um evangelista e um diácono, um homem consagrado, é verdade, ele tinha dons espetaculares, ele reserva milagres, tudo mais, mas ele não era um apóstolo, ele era um evangelista e um diácono, e ele era um helenista. É bom saber a diferença entre isso e os apóstolos. Os apóstolos eram apóstolos mesmo, tinha lá o número exato dos apóstolos, e eles eram judeus não helenistas, eram líderes da igreja, eles eram os verdadeiros chefes da igreja nessa época. Nessa época, os chefes supremos da igreja eram os apóstolos, depois muda. Você percebe em Atos 15 que vai havendo uma mudança, que os pastores começam a se tornar os líderes da igreja. Isso você vê no livro de Atos acontecendo lentamente. O livro de Atos não é um livro estático, não, ele vai mudando, a igreja vai mudando em Atos. Em Atos 8, os líderes supremos da igreja são os apóstolos. Os apóstolos, depois, os apóstolos deixam de ser líderes nas igrejas. Por quê? Porque o papel deles não era liderar uma igreja local. O papel do apóstolo era viajar. Era viajar e pregar. Eles aqui teriam que fazer isso, cedo ou tarde. Então, a liderança eclesiástica da igreja local, no livro de Atos, aos pouquinhos, foi passando para os episcopos, para os bispos, para os presbíteros, para os pastores. Vai havendo essa mudança na liderança e nós veremos isso na medida em que formos estudando o livro de Atos. Então, mas aqui não. Aqui, a liderança ainda é apostólica. A igreja primitiva está numa fase de liderança apostólica. Tinha lá os apóstolos e tinha lá os diáconos que não eram necessariamente líderes na época. Mais tarde, os apóstolos se tornam líderes. Nessa época aqui, os apóstolos eram um grupo de assistência social interna. Eles ajudavam os crentes da igreja no campo material. Então, tudo isso vai sofrendo mudanças no livro de Atos, aos pouquinhos, que nós vamos acompanhando. Então, notem bem a diferença que existe aqui. Vejam, nós vamos dividir esse trecho em algumas partes. A primeira parte de Atos 8, 14 a 25, vamos dividir assim. A primeira parte está nos versículos 14 a 17. E a primeira parte, eu dei um título a essa primeira parte para ajudar, para facilitar na compreensão. E o título é o seguinte, A dádiva do Espírito Santo é concedida aos samaritanos. É uma descrição do que acontece nos versículos 14 a 17. Então, nós vamos ver os versículos 14 a 17 e vamos ver isso. A dádiva do Espírito Santo é concedida aos samaritanos. Como isso acontece? Nós veremos aqui. Notem bem, de antemão é importante dizer. Esse aqui, o que vai ser narrado aqui, é o Pentecoste samaritano. Nós tivemos o Pentecoste judaico. Agora teremos o Pentecoste samaritano. E no capítulo 10, teremos o Pentecoste gentil. São três Pentecostes no livro de Atos. Três Pentecostes. Por quê? Mais uma vez, a chave disso está em Atos 1.8. Atos 1.8 mostra. Você veja lá. Vocês serão testemunhas em Jerusalém e Judéia. Aí teve o Pentecoste dos judeus. Jerusalém e da Judéia. O Pentecoste judaico. Em Samaria, e aí então teve o Pentecoste samaritano. E até os confins da terra. Então teve o Pentecoste gentílico. Tá bom? Três Pentecostes. Por que os três Pentecostes? Para mostrar que não havia distinção entre crente judeu, crente samaritano e crente gentil. Todos receberam o Espírito Santo igualmente, não devendo haver distinção entre um e outro. Isso era muito importante. Os três Pentecostes foram muito importantes para igualar os membros da igreja. Para que todos soubessem, ah, eu sou judeu, ele é samaritano, ele é inferior a mim. Negativo. Você recebeu o Espírito Santo, o samaritano também recebeu. Teve o Pentecoste samaritano também. Deus não fez distinção entre judeu e samaritano. Vocês fazem, mas Deus não fez. Teve o Pentecoste judaico, teve o Pentecoste samaritano, teve o Pentecoste gentil. Você não pode dizer que o crente judeu é superior ao crente gentil, ou que o crente samaritano é inferior ao crente judeu. Você não pode dizer isso. Por quê? Porque existiram três Pentecostes, mostrando que Deus concedeu o Espírito Santo as três divisões étnicas que havia naquela época. Todos, judeus, samaritanos, que eram mestiços e gentios, todos receberam o Espírito Santo, todos tiveram o seu Pentecoste. Então, isso é muito importante notar. Aliás, eu já vou dizer de antemão, os Pentecostes que aparecem em atos são sobre grupos. Grupos étnicos. São os três Pentecostes, cada um num grupo. Não existe nenhum derramamento do Espírito Santo com aqueles sinais todos sobre um indivíduo só. Isso não existe em atos. São sempre em grupos e uma vez só. Então, por exemplo, veio o Pentecoste judaico em atos 2. Veio lá. Eles falaram em línguas, disseram as grandezas de Deus e maravilhas e profetizaram. Ótimo. Aí, depois disso, no mesmo capítulo, Pedro começa a pregar. E aí, uma multidão de judeus se converte. Teve outro Pentecoste judaico? Não. Simplesmente se converteram, foram batizados e a igreja continuou a se reunir. É isso. Teve um Pentecoste judaico. Não teve dois, não teve três, não teve quatro. Pentecoste samaritano. Quantos teve? Quantos nós tivemos? Um só. Note o que acontece. Aqui acontece o Pentecoste samaritano e aí, na sequência, no versículo 25, nós aprendemos que eles continuaram a pregar em outras aldeias de samaritanos. O que aconteceu? Teve outro Pentecoste samaritano? Não. O texto não diz nada disso. Fala apenas que eles continuaram a pregar. Não narra mais nenhum Pentecoste samaritano. Pentecoste gentílico. Nós temos lá dos 10. Eles estavam ouvindo a mensagem e o Espírito Santo veio sobre eles. Eles falaram em línguas e profetizaram e tudo mais. Teve outro Pentecoste gentílico? Não. Teve um Pentecoste gentílico só. E lembre-se, em grupos, nunca um indivíduo só. Se você olhar o capítulo 8, inclusive, você vai ver a conversão do Eunuco. O Eunuco, ele ouviu o Evangelho, ele creu, ele foi batizado, e a Bíblia fala que ele foi tão batizado, ele foi feliz e ia embora para a sua terra. E não fala dele ter recebido o Espírito Santo e ter falado em línguas. Nada disso. Não existem Pentecostes individuais em atos. Preste atenção nisso. Não existem Pentecostes individuais em atos. O que existe em atos são Pentecostes de grupos. E de grupos, predominantemente, grupos étnicos. Tem uma exceção em atos 19, que vamos estudar depois. Mas, predominantemente, grupos étnicos. Judeus, samaritanos e gentios. Ah, eu quero ser batizado e quero falar em língua. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque não existem Pentecostes individuais. Não existe isso. Sempre foi em grupos étnicos. É assim que funciona no livro de atos, em cumprimento de atos 1, 8. Mas, a gente vai chegar lá falando sobre isso aí. Cuidado com os desvios que há por aí. Tem muita gente falando bobagem para lá e para cá. Muito bem. Vamos, então, olhar para a sequência. Qual é o segundo enunciado que temos aqui? Nos versículos 18 e 19, nós temos um segundo título. E o segundo título, nos versículos 18 e 19, é o seguinte. A dádiva do Espírito Santo desperta interesses escusos. Hum... É. A dádiva do Espírito Santo desperta interesses escusos. Aquilo que estava acontecendo em Samaria era algo tão extraordinário que chamou a atenção de Simão Mago. As pessoas não ficavam enrolando no chão. Não precisa de poder para derrubar ninguém no chão. As pessoas não ficavam enrolando a língua. Não era isso. O que aconteceu lá deixou Simão Mago boquiaberto. Ele ficou impressionado. porque eram coisas realmente extraordinárias. Não era baderna, não era gritaria, não era gente rolando no chão, não era gente imitando bicho, não era isso. Isso aí acontecia nas religiões de mistério, quando pessoas eram tomadas por espíritos demônios. Aí acontecia, eles se cortarem, eles se cortavam, gritavam, caíam no chão, entravam em estado de transe. Isso aí acontecia nessas religiões satânicas. Na igreja de Deus isso não acontecia. Acontecia na igreja de Deus, eram coisas maravilhosas, coisas lindas. Imagine alguém falar um idioma perfeitamente sem nunca ter aprendido. Isso é algo simplesmente espetacular. E quando Simão viu isso, viu essas coisas extraordinárias, ele falou assim, eu posso ganhar dinheiro com isso. Eu posso ganhar dinheiro com isso aí. Então, nós vemos aqui em Simão o protótipo das pessoas que tentam ganhar dinheiro com práticas religiosas. Nós vemos aqui interesses exclusos. Ele não está preocupado com a glória de Deus, com o evangelismo, a salvação das pessoas, nada disso. Ele percebeu que aquilo poderia, de algum jeito, servir aos seus propósitos de lucro financeiro. Ele percebeu isso. E aí, então, ele faz uma proposta ali para os apóstolos. Então, nós temos isso aqui. A dádiva do Espírito Santo desperta interesses exclusos. Aliás, hoje em dia não é diferente não. Tem gente aí dizendo, Ah, o Espírito Santo pode acontecer outros pentecostes hoje. E, olha, se você vier na minha igreja e der uma oferta, eu posso ajudar você a ter o Espírito Santo. Existe a mesma coisa hoje em dia. Aqui o texto nos previne acerca disso. Versículos 18 e 19 A dádiva do Espírito Santo desperta interesses exclusos. E a última parte, nós veremos aqui, versículos 20 a 25, a última parte diz assim, A dádiva do Espírito Santo dá ensejo a um sério confronto. A dádiva do Espírito Santo dá ensejo a um sério confronto. Quando Pedro vê isso e percebe essa proposta, essas intenções ligadas aí à dádiva do Espírito Santo, Pedro não tem um discurso bonitinho, não. Pedro não chega para Simão e fala, Olha, vem cá. Olha, você, meu irmão, você tem uma visão diferente da minha. Então, eu acho que eu devo respeitar você e você me respeitar. Mas nós temos visões distintas. Eu acho que isso aí não é algo que deve promover esse tipo de interesse que você está tendo. Já você vê assim. Então, vamos fazer o seguinte, você cria aqui a sua denominação, igreja simoníaca dos últimos dias, ou igreja simoníaca de Deus, enfim, e eu vou seguir aqui com outra pregação. Mas eu respeito você, eu tenho um amor muito grande por você. Afinal, você olha quantas pessoas seguem você, quem pode alcançar toda essa gente como você tem alcançado. você tem uma grande penetração entre as massas, seu ministério é maravilhoso e eu percebo, olha quanta gente te segue, é uma benção maravilhosa, olha, eu vou orar por você, Deus abençoe. Isso não aconteceu. Não. Esse discurso conciliador, esse discurso pacífico de amiguinhos que dão tapinhas nas costas, a questão de posição teológica, isso não acontece aqui. Pedro é bastante severo com Simão e fala, olha, esse dinheiro que você tem, que ele sirva para a sua destruição. Meu Deus, não é brincadeira não. Olha, que esse dinheiro seu sirva para trazer desgraça sobre você. A palavra destruição aqui significa ruína, devastação. olha, que você caia num abismo de ruína, de destruição, de miséria e de desgraça com esse seu dinheiro aí. Que esse dinheiro seu sirva para isso. Que esse dinheiro seu traga sobre você isso. Ruína, devastação, desgraça e miséria. É isso, é isso que eu quero que aconteça com você. Porque você não tem parte nenhuma nesse ministério nosso. Eu não tenho comunhão com você, não tenho comunhão nenhuma com você. siga o seu caminho longe de mim, porque você está, você tem um coração marcado por féu de amargura, você tem desejos malignos, intenções malignas no seu coração, isso é féu de amargura, nós veremos depois. E você também está no laço do diabo, você caiu numa armadilha. Você caiu numa armadilha e eu não quero participar em nada com você dessas coisas. Esse foi o discurso de Pedro. Ele não foi bonzinho de abraçar, ali politicamente correto, cada um tem a sua visão, vamos respeitar. Isso não existe na Bíblia. Ele foi bem pesado, bem severo no seu discurso. Se Pedro exercesse o ministério hoje, os crentes iam chamá-lo de radical e sem amor. Eu ia dizer isso. Com certeza. Eu ia dizer o quê? Pedro falou isso para Simãozinho? Pedro falou isso para aquele homenzinho? Nossa, olha quanta gente gosta daquele homem. Só Pedro não gosta dele? Como Pedro é radical, mal, sem amor, falou para ele que o dinheiro dele que sirva para a destruição e ruína dele. Onde já se viu? Onde está o amor? Onde está o amor que Jesus pregou? Pedro, põe a mão na consciência. Esse homem estava só querendo ajudar. Irmãos, hoje, se houvesse um embate entre Pedro e Simão, hoje, a maioria dos evangélicos iam ficar ao lado de Simão. Eu tenho certeza disso. Muito bem. Temos, então, essas três partes. Vamos olhar, então, a primeira parte. Veja aí. A dádiva do Espírito Santo é concedida aos samaritanos. Vamos, então, ver isso. veja aí o versículo 14. Diz assim, vamos por partes, cada pedacinho nós vamos aprendendo aqui. Tem coisas que o texto não diz, vamos tentar descobrir o que significa. Vamos tentar caminhar. Tem muita coisa aqui que o texto não fala. Vamos ver o que acontece. Então, diz assim, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém. Você deve se lembrar, se você olhar o versículo 1, fica fácil você entender por que os apóstolos estavam em Jerusalém. Olha 8.1. Só para refrescar sua memória. Veja aí, diz assim, e Saulo consentia na sua morte, e aí prossegue, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram despertos pelas regiões da Judéia e Samaria. Olha aqui. Olha a sequência de atos. Jerusalém, Judéia e Samaria foram dispersos lá. Mas os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém. O texto fala que todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Então, quando nós olhamos o versículo 14, vemos isso. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, então os apóstolos tinham ficado lá, apesar da perseguição. O que nos leva a crer, mais uma vez, que a perseguição foi concentrada, foi dirigida especialmente aos crentes judeus helenistas. Então, nos faz pensar nisso. Parece que o alvo dos perseguidores, daquelas sinagogas ali, helenistas, que havia lá, eram os crentes helenistas, crentes judeus helenistas. Estevam, Filipe, era helenista. Parece que esse é o grupo que os perseguidores têm como alvo. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Parece que os apóstolos não enfrentaram ali em Jerusalém uma oposição muito grande, se é que enfrentaram alguma. É curioso notar isso. Nós não temos detalhes. Como os apóstolos ficaram em Jerusalém? Todo mundo sendo perseguido, eles não. Nós não sabemos como foi a vida deles nesses dias. Mas o fato é que permaneceram lá. O que significa que a perseguição contra eles em si não existiu, pelo menos não de modo tão severo que dessem sejo para que eles fossem embora para outras regiões. Muito bem. Vamos então prosseguir. Então veja aí. O texto prossegue. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus. É importante aqui a expressão palavra de Deus. O que significa receber a palavra de Deus? Primeiro é importante saber o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui no capítulo 8 é descrita no versículo 12. No versículo 12 você aprende o que é a palavra de Deus de acordo aqui com a referência feita no versículo 14. veja aí o versículo 12 fala assim quando porém deram crédito a Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Aqui eu aprendo o que era a palavra de Deus. A palavra de Deus o conteúdo da mensagem de Filipe era esse o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. Então se você quiser pregar a palavra de Deus note bem isso não significa pregar o que dá na sua cabeça. Ah eu vou eu vou ajudar os pobres isso é evangelizar isso não é evangelizar assim ajudar os pobres é bom pode ajudar os pobres tem problema ah eu vou dar sopão para os mendigos pode dar sopão para os mendigos pode tirar piolho de mendigo não tem problema nenhum passa lá se quiser fazer pode fazer a prioridade são os crentes mas se você já ajudou os crentes e quer ajudar mendigo não tem problema pode ajudar pode socorrer não tem problema mas isso não é evangelizar isso não é tem gente que fala o verdadeiro evangelismo é esse é dar pão para o faminto não é não é é bonita a frase a frase é linda mas é mentirosa aliás está cheio de mentira bonita por aí evangelizar evangelizar pronunciar a palavra de Deus no livro de Atos aqui especificamente nesse texto é falar sobre o reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo então o que é dito sobre isso bom no livro de Atos no capítulo 4 você falar sobre o nome de Jesus é você dizer que não há salvação em nenhum outro e não há debaixo do céu nenhum outro nome por meio do qual alguém possa ser salvo isso é falar o nome de Jesus isso é pregar o nome de Jesus isso é chamado de palavra de Deus quando você diz para alguém olha só existe um meio através do qual alguém chega ao céu e é salvo é redimido e esse meio é Cristo Cristo é o único que pode nos salvar da perdição eterna quando você diz isso a alguém isso que você está dizendo de acordo com a definição do capítulo 14 é palavra de Deus é isso quando você diz olha existe um reino celeste um reino de Deus e esse reino celeste esse reino de Deus que governa todas as coisas já está instalado e o Senhor Jesus Cristo reina soberano ele é o salvador e esse reino um dia vai interferir na história humana o rei voltará o rei estará aqui e voltará não só como rei mas como juiz e todo aquele que nele crê entrará para esse reino aliás quem crê nele entra nesse reino já agora se torna cidadão desse reino já agora imediatamente tão logo crê nele é fácil se tornar cidadão desse reino é necessário crer em Cristo você está pregando o reino de Deus apresentando o seu rei apresentando a sua soberania apresentando a realidade desse reino e pregando então o reino de Deus nesses termos você está anunciando a palavra de Deus isso é palavra de Deus palavra de Deus não é você defender a sua denominação não é isso isso não é palavra defender lá crente contra católico isso não é palavra de Deus não é você convidar para ir à igreja isso não é pregar a palavra de Deus é bom você é bom você convidar para ir para a igreja mas isso não é pregar a palavra de Deus e não é você fazer obras sociais não é pregar a palavra palavra de Deus é de acordo com Atos capítulo 8 e o livro de Atos em geral é você anunciar o reino de Deus e anunciar o nome de Jesus como o único salvador isso é palavra de Deus muito bem vejam o texto diz aqui o texto diz aqui que Samaria recebeu a palavra de Deus ou seja Samaria creu os samaritanos creram eles acolheram Felipe disse olha existe um reino celeste e o Senhor Jesus é o rei supremo eles creram nisso e se submeteram ao reinado adorável de Jesus ele pregou o nome de Jesus ele disse olha só só nesse nome a salvação quando fala nome é a pessoa só nessa pessoa existe salvação eles creram nisso ou seja eles receberam a mensagem receberam a mensagem receberam foram salvos é assim que acontece a salvação eles receberam a mensagem foram salvos a salvação implica nisso ninguém é salvo sem receber a palavra de Deus ninguém ninguém para você ser salvo você tem que receber a palavra de Deus ah mas eu sou uma pessoa muito sincera ótimo é bom ser sincero eu gosto muito de pessoas sinceras pessoas sinceras estão em falta mas ninguém vai para o céu porque é sincero ninguém para ir para o céu tem que receber a palavra de Deus nos termos que eu expliquei aqui nos termos que Atos 8 mostra crer no reino de Deus crer no rei soberano receber Jesus Cristo isso é receber a palavra de Deus ah eu sou eu sou trabalhador eu sou honesto se eu não posso fazer o bem também o mal eu não faço ótimo muito bom precisamos de pessoas honestas e trabalhadoras precisamos de pessoas que façam o bem isso é muito bom e há muitas pessoas assim mas ninguém vai para o céu nessas bases para ir para o céu você tem que receber a palavra de Deus ah eu vou à igreja eu dou o dízimo eu canto eu já até chorei uma vez uma vez eu estava cantando eu fiquei nossa eu até chorei até chorei de emoção eu estava até com uma dor nas costas eu fui à igreja eu melhorei a dor nas costas nossa como agradeço a Deus muito bem é bom passar a dor nas costas é gostoso se emocionar e cantar ir nos bonitos tudo serve lindo é gostoso é bom às vezes eu canto também às vezes eu tenho dor nas costas também eu oro e Sara eu fico feliz Senhor obrigado que a dor nas costas é Saru mas ninguém vai para o céu porque passou a dor nas costas porque foi à igreja porque deu o dízimo porque cantou ninguém vai para o céu por causa disso as pessoas vão para o céu porque receberam a palavra de Deus que palavra essa que Felipe pregava os samaritanos ouviram essa palavra ouviram acerca do reino de Deus e do nome de Jesus creram no evangelho e por isso foram salvos é só esse o jeito não tem outro muito bem vamos prosseguir então essa então é uma parte do versículo 14 agora chega no versículo 14 uma parte estranha olha o que acontece aqui veja olha o que acontece eles ouvindo os apóstolos que Samaria receberam a palavra de Deus enviaram-lhe Pedro e João por que porque eles enviaram Pedro e João para Samaria Lucas não diz por que Lucas não fala por que e nós ficamos meio que a mercê aí da dos nossos conceitos é perigoso isso né você ter que tentar explicar algo sem uma sem uma afirmação clara do texto o que nós podemos fazer é construir uma resposta a partir de certas pistas que há no livro aí dá pra gente tentar formular uma explicação pra isso porque isso acontece aqui em Samaria mas não acontece em outros lugares ah o pessoal se converteu lá na galáxia manda os apóstolos lá isso não acontece em outros lugares por que isso acontece aqui o que está acontecendo aqui eu coloquei aqui duas hipóteses possíveis coloquei duas hipóteses possíveis e aí vocês vão avaliar aí qual você acha melhor a primeira hipótese Pedro e João foram enviados para Samaria porque era necessária a supervisão dos apóstolos para constatar se o que estava ocorrendo era mesmo fruto da pregação da fé então por que os apóstolos foram lá não tinha apóstolo nenhum lá por que eles foram lá bom um dos motivos seria esse eles foram lá para constatar se o que estava ocorrendo era mesmo fruto da pregação da fé eles foram fazer essa supervisão o que está acontecendo lá vamos lá ver que história não tem apóstolo nenhum lá tem o evangelista Felipe que nós conhecemos bem sabemos que é homem de Deus mas é bom irmos lá conferir isso nós somos líderes nós somos os responsáveis por essa mensagem nós recebemos diretamente do Senhor ressurreto essa incumbência nós recebemos a incumbência de pregar em Samaria eles foram na nossa frente eles furaram a fila e foram na nossa frente nós vamos lá supervisionar nós vamos lá conferir se realmente o que está acontecendo lá é a conversão a fé verdadeira nós vamos ver isso aí lá porque nós somos apóstolos nós somos os responsáveis por essa mensagem e pela expansão dessa mensagem então essa é uma hipótese que é muito interessante essa hipótese aqui a outra hipótese é muito parecida com essa eu vou dizer aqui vou enunciá-la aqui para vocês vocês avaliem depois era necessário o selo de aprovação dos apóstolos é a segunda hipótese eles foram lá porque era necessário o selo de aprovação dos apóstolos num movimento evangelístico exclusivo de judeus helenistas então o que está acontecendo olha está acontecendo um movimento evangelístico forte um despertamento ali de fé que está sendo promovido por judeus cristãos helenistas Felipe Felipe talvez alguns outros ali que foram com ele e esse movimento tendo essa marca sendo um movimento evangelístico helenista cristão helenista nós temos que ir até lá para ver se nós podemos colocar o nosso selo de aprovação nesse movimento afinal de contas nós somos mais uma vez nós somos os líderes nós somos os apóstolos nós recebemos essa função do próprio senhor a expansão da mensagem depende de nós é responsabilidade nossa e nós vamos lá então conferir isso aí então uma dessas coisas ou as duas juntas nós não sabemos uma dessas hipóteses ou as duas juntas foram a causa deles enviarem Pedro e João lá eu acho que conferir se era o evangelho mesmo eu acho que era uma se houve isso foi uma causa mais secundária porque eles conheciam Filipe eles sabiam que Filipe era um homem fiel Filipe era diacro da igreja um homem cheio de espírito santo cheio de fé então eu acho que eles não tinham tanta preocupação em conferir o conteúdo da mensagem eu acho não era tanta preocupação com isso mas eles tinham que supervisionar eles tinham que aprovar há um outro motivo deles terem chegado depois lá a gente vai ver aqui no andamento da coisa mas parece que de pronto quando eles decidiram ir para lá eles foram para supervisionar acho que essa é a palavra note bem é importante isso porque porque a igreja ela tinha que nascer a igreja está se formando aqui só tinha judeu na igreja nessa época não tinha gentios samaritanos a igreja não estava completa ela estava lançando ainda suas bases ela estava ela estava fazendo ela estava construindo as suas paredes ainda ela estava no início da construção já viram uma construção como começa uma construção com os alicerces depois as paredes vão crescendo devagarinho a igreja aqui na fase que estamos estudando ela é isso ela é uma construção que está iniciando e os apóstolos são os arquitetos eles tem que ir lá supervisionar de repente eles ouvem olha no edifício da igreja levantaram uma parede nova opa mas eu sou arquiteto responsável eu sou nós aqui os doze aqui nós somos os engenheiros responsáveis pela construção do edifício eclesiástico levantou mais uma parede levantou mais uma parede uma parede samaritana o que? é uma parede samaritana opa opa Jesus falou que era para anunciar a judéia e samaria mas já está em samaria? já vamos lá supervisionar isso nós somos os arquitetos da igreja o senhor nos incumbiu disso de lançarmos as bases para que essa construção fosse bem feita nós temos que supervisionar o que está acontecendo dá uma olhadinha só para vocês terem uma ideia da importância dos apóstolos nesse período inicial tem um texto clássico para isso que é Efésios 2.20 olha lá dá uma olhadinha Efésios 2.20 veja veja o que diz Efésios 2.20 veja e grife na sua Bíblia porque esse versículo é muito importante para compreender o papel dos apóstolos nessa fase inaugural veja Efésios 2.20 fala assim edificados aqui falando sobre a igreja a família de Deus fala assim a igreja a família de Deus é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular veja os apóstolos foram responsáveis por lançar os fundamentos eles foram lá em Samaria será que construíram essa parede sobre os fundamentos certos nós somos os arquitetos vamos lá olhar essa parede tinha fundamento essa parede como era o alicerce como era a viga de sustentação nós queremos ver essa viga nós queremos ver esse alicerce foi feito com concreto mesmo e se for uma parede que está sobre alicerce nenhum e se for uma parede construída sobre um alicerce frágil errado torto não pode vamos lá observar isso aqui vamos observar essa parede samaritana para ver se ela está construída realmente sobre o fundamento que nós aprovamos porque nós somos as pessoas que Jesus escolheu para lançar esses fundamentos e nós temos que verificar isso veja em Efésios ainda dá uma olhadinha vire a página veja no capítulo 3 capítulo 3 versículos 4 e 5 veja o que diz fala assim pelo que quando ledes aqui é Paulo falando quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo ele fala o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no espírito ele está dizendo olha nós apóstolos e profetas nós recebemos revelações de mistérios que estavam ocultos de outras gerações nós recebemos isso recebemos os fundamentos as revelações referentes à igreja veja como eu sei que é referente à igreja olha só o que diz a saber ele vai explicar qual era o mistério que foi revelado a ele e aos outros apóstolos e profetas a saber que os gentios são co-herdeiros membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho eles aprenderam isso olha os gentios também são parte da igreja então quem recebeu essas revelações que servem de base para você edificar a igreja de Cristo quem recebeu essas informações quem recebeu essas revelações esses mistérios ocultos de outras gerações aqui no caso esse mistério oculto de outra geração que os gentios fariam parte do povo de Deus quem recebeu isso os apóstolos eles lançaram isso como fundamento eles lançaram isso como alicerce da igreja então por causa da importância desses homens como supervisores de alicerces como engenheiros da igreja de Deus eles não eram os projetistas quem projetou foi o próprio Deus mas eles tinham que ir lá para conferir essas coisas e eles fizeram isso eles foram ali e observaram se o que estava sendo feito estava de acordo com os alicerces muito bem importante também notar o seguinte note o seguinte isso aqui é muito importante como era a igreja primitiva era composta por quem por que povo os judeus a igreja primitiva era integrada inicialmente só por judeus quando a igreja nasceu no pentecoste judaico ela só tinha judeus e note bem os judeus gostavam de samaritanos sim ou não não os judeus olha os judeus detestavam os samaritanos eles tinham muita raiva lembram dos discípulos de jesus a impressão deles a reação que eles tiveram quando viram jesus conversando com uma samaritana eles ficaram impressionados assustados com aquilo como é que você pode falar com uma samaritana a própria samaritana falou como o senhor pede água para mim que sou samaritana ela estranhou por que porque os judeus joão explica os judeus não se davam com os samaritanos agora note o que acontece aqui veja que coisa incrível os samaritanos se convertem e a igreja é judaica será que os crentes judeus iriam aceitar isso você fala olha a questão de preconceito não era só questão de preconceito o que é preconceito preconceito é você ter um conceito prévio sem saber as informações sem ter as informações corretas para formar o conceito correto então você cria um conceito sem informações os judeus tinham muitas informações não era só preconceito eles tinham informações sobre os samaritanos que realmente justificavam eles ficarem longe primeiro os samaritanos eram mestiços para os judeus e isso era inaceitável não por questões raciais mas porque para eles o povo de Deus não podia se misturar com outras raças tinha que manter a pureza étnica pureza entre aspas étnica de Israel das doze tribos e eles se misturaram se casando com outros povos isso era proibido na lei por razões não raciais mas por razões religiosas então os judeus já tinham o pé atrás com eles por causa disso segundo os samaritanos tinham estabelecido um culto diferente diferente do culto de Jerusalém tinham estabelecido um outro lugar de adoração num culto diferente esperando um outro messias então opa então não era preconceito só eles tinham informações que faziam que eles ficassem muito cismados e mais os samaritanos muitas vezes hostilizavam os judeus e vice-versa houve até um episódio em que os samaritanos pegaram ossos humanos e jogaram no templo de Jerusalém para profanar o templo e impedir que a páscoa fosse celebrada num determinado ano então não eram santinhos a gente fala do bom samaritano ah o bom samaritano que maravilhoso ele é uma exceção porque os samaritanos eles não eram também flor que se cheirasse ninguém é nem judeu nem samaritano nem gentil ninguém é flor que se cheira tem gente ruim em qualquer raça e os samaritanos eles tinham feito coisas sim que despertavam rancor nos judeus você se lembra quando Esdras foi construir o muro de Jerusalém quem você acha que criou oposição e fez de tudo para que os muros não fossem construídos quem os samaritanos os povos da terra os anhaaret que eram quem os samaritanos então não era só uma questão de preconceito os judeus tinham um histórico eles tinham todo um conjunto de coisas que faziam com que eles não quisessem comunhão com os samaritanos por isso Jesus disse olha quando alguém viver no pecado e não se arrepende considera ah não aí gentil né aí não é samaritano considera gentil publicano é outra coisa mas esse mesmo sentimento que Jesus fala dos gentios cresceu contra os gentios olha considera gentil publicano ou seja se afasta dessa pessoa eles tinham também com os samaritanos Jesus poderia até ter dito olha considera o gentil e samaritano ele até poderia usar essa expressão porque o sentimento de afastamento de rancor era o mesmo agora o que acontece o samaritano se converte será que a igreja judaica iria aceitar com facilidade ô irmão de Samaria vem aqui dá um abraço vamos comer ali juntos uma refeição irmãos muito difícil séculos e séculos de rancor séculos e séculos de parede de separação séculos e séculos de ódio séculos e séculos de guerras de intrigas de ataques muito difícil os judeus aceitarem então era necessário que os apóstolos que tinham uma autoridade inquestionável chegassem e dissessem não nós vimos realmente Deus deu o Espírito Santo para eles nós fomos lá e nós verificamos nós fomos lá e vimos que Deus tratou os samaritanos como ele nos tratou Deus deu aos samaritanos o mesmo que ele deu a nós em Atos 2 a mesma coisa então vocês que estão discriminando os samaritanos que se converteram devem parar agora com isso porque eles são nossos irmãos aquilo que nós recebemos em Atos 2 eles receberam em Atos 8 e nós fomos lá nós os apóstolos não foi qualquer um nós os apóstolos fomos lá e nós verificamos isso e certificamos que eles realmente são um conosco Deus concedeu a eles o mesmo que ele concedeu a nós isso era muito importante a palavra de um apóstolo era muito importante note bem se você olhar no capítulo 11 no capítulo 11 de Atos veja aí veja a importância da palavra de um apóstolo numa questão semelhante veja a importância numa questão semelhante a palavra de um apóstolo o que acontece aqui em Atos 11 em Atos 11 acontece algo parecido os judeus também tinham raiva dos gentios por isso Jesus disse olha considera o gentio publicano por quê? porque os judeus tinham raiva dos gentios também os judeus tinham raiva de todo mundo samaritano gentio de todo mundo só eles eram certos então eles tinham esse rancor dos gentios o que acontece então Pedro foi pregar aos gentios e entrou na casa dos gentios em Atos 10 e houve conversão e o Espírito Santo veio sobre os gentios quando ele chegou em Jerusalém adivinha o que aconteceu? os crentes judeus chamaram ele e falaram ah você você entrou na casa de gentios e você comeu com eles você é um profano falaram atacaram Pedro agora note como Pedro se defendeu veja dá uma olhadinha 11 1 11 1 veja aí com atenção vou mostrar aqui para vocês 11 1 chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus igualzinho os samaritanos igualzinho chegou ao conhecimento que os gentios agora não são mais os samaritanos são os gentios tinham recebido a palavra de Deus quando Pedro subiu a Jerusalém quem estava em Jerusalém? crentes judeus os que eram da circuncisão quem eram os que eram da circuncisão? os judeus o arguiram dizendo entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles olha aqui problema o mesmo problema que teriam os samaritanos olha vocês se envolveram com gente que não é judia olha qual foi a defesa de Pedro no versículo 15 olha só o que Pedro disse ele contou o que aconteceu contou que ele pregou lá e aí chegou no versículo 15 Pedro falando quando porém comecei a falar caiu o Espírito Santo sobre eles como também sobre nós no princípio fala olha aí o que aconteceu com eles aconteceu com a gente foi a mesma coisa a mesma coisa aconteceu não houve distinção nenhuma entre nós veja então me lembrei da palavra do Senhor quando disse João na verdade batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus quem era eu para que pudesse resistir a Deus foi a pergunta que ele fez ele tratou os gentios do mesmo modo como nos tratou o Espírito Santo veio sobre nós lá em Atos 2 e nós falamos em línguas e profetizamos e foi algo maravilhoso o mesmo aconteceu com os gentios como é que eu poderia continuar discriminando os gentios como vocês estão discriminando agora como é que eu poderia rejeitar os gentios se Deus os havia acolhido como é que eu poderia continuar com essa atitude que eu já tive e que vocês estão tendo agora como é que eu poderia continuar com essa atitude diante do que eu tinha acabado de ver veja a reação deles veja como o problema foi solucionado e ouvindo eles estas coisas os judeus apaziguaram-se e glorificaram a Deus dizendo logo também aos gentios foi por Deus foi por Deus concedido o arrependimento para a vida eles se satisfizeram com a resposta ficaram felizes com aquilo glorificaram a Deus o preconceito que eles tinham os rancores que eles tinham desapareceram eles perceberam eles perceberam a igualdade agora ah então não há diferença entre crente judeu nem entre crente gentil porque todos receberam o Espírito Santo e o testemunho de Pedro então nesse dia resolveu a questão o testemunho de um apóstolo resolveu o problema e eles até viraram calvinistas que fala logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida olha aqui quem é que concede arrependimento Deus concede arrependimento então viraram até calvinistas os judeus aqui os judeus crentes então note o que acontece o testemunho de um apóstolo era muito importante para para que esses povos fossem recebidos na igreja muito importante então por isso por isso os apóstolos enviaram Pedro e João para Samaria o que vai acontecer Pedro e João vão ver o que está acontecendo lá vão verificar o que está acontecendo vão ver com seus próprios olhos eles recebendo o Espírito Santo é por isso que o Espírito Santo atrasou a gente vai falar sobre isso depois porque o Espírito Santo demorou para chegar porque estava aguardando chegar os apóstolos os apóstolos então vão ver com seus próprios olhos eles vão testificar a chegada do Espírito Santo sobre Samaria e então eles poderão testemunhar dizendo olha os samaritanos devem ser acolhidos porque nós vimos com os nossos próprios olhos e através da nossa instrumentalidade eles receberam o Espírito Santo como nós recebemos em Atos 2 então por isso os apóstolos foram lá eles foram para lá para certificar para aprovar e para testemunhar que o Espírito Santo realmente estava sendo concedido a esse novo povo nessa nova etapa do Evangelho chegando a Samaria muito bem nós vamos na semana que vem olhar para o versículo 15 versículo 15 fala os quais descendo para lá oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo então nós vamos aprender isso como eles receberam o Espírito Santo aqui o texto vai dizer os apóstolos oraram por eles mas por que? por que oraram por eles? porque em Atos 2 ninguém orou por eles para que eles recebessem o Espírito Santo eles estavam lá esperando estavam reunidos e veio o Espírito Santo em Atos 10 ninguém orou para que os gentios recebessem o Espírito Santo eles estavam ouvindo a mensagem e veio o Espírito Santo por que aquele ora? então nós vamos ver isso aqui também o que acontece aqui no versículo 15 vamos aprender isso também muito importante versículo 16 tem aqui uma expressão que mostra que Lucas achou estranho ele achou estranho o Espírito Santo não ser dado na hora em que eles creram e ele vai expressar essa estranheza dele no versículo 16 e no versículo 17 fala que eles impunham as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo ah, eu já fui numa igreja que é assim também o pastor põe a mão a pessoa cai no chão não tem nada a ver isso ninguém caia no chão rolando e gemendo e latindo e rosnando como animal não aqui essa imposição de mãos é algo que nós vamos aprender que nós vamos ver o que significa e como funcionavam as coisas naqueles dias lá tá bom? muito bem esse é o Pentecoste Samaritano que aconteceu quantas vezes? uma vez só o Espírito Santo desceu sobre os judeus uma vez sobre os samaritanos uma vez sobre os gentios uma vez tá bom? é um Pentecoste pra cada um ah, eu quero só meu para de ser egoísta para de ser egoísta já tivemos os três Pentecostes esse aqui é o segundo e vamos continuar estudando esse Pentecoste na próxima semana um Pentecoste um Pentecoste um Pentecoste